Caramba, senhor, essa porra desse mecânico não chega logo? É isso duas horas depois? É um trabalho só pra você lá! Caramba, senhor! Tem ninguém pra atender que eu descer, meu filho! Não, esse meu carro deu uma pane elétrica aí, cara, eu tô sem saber o que que é. É um motor, motor velho. Motor? É, motor que tá velho, viu? O que que tem a ver motor com pane elétrica? Você é mecânico? Você tá ficando doido, só pôr a mão em mim, senhor? Eu não sou mecânico, não! Eu não sou mecânico, não! Mas você também não é não! Seu safado, estelonatado, vagabundo! Fica dando um diagnóstico falso pra tomar dinheiro dos outros! Ô pilanta! Você tá preso? Você tá ouvindo? Não, eu tô destruindo! Você tá ouvindo que você tá preso? Eu fico... Você tá preso! Pera aí, senhor! Cala a boca! Eu sou mecânico! Cala a boca! Cala a boca! Tá preso e cala a boca! Mano, cara, era só ter trocado um posito que foi condenar o motor do cara! Você é mecânico?